Na mil agora, hein? Bora, bora na mil. O bicho pega aqui, véi. Caiu na mil, o avião sumiu. Caiu na mil, o pai do sumiu. Sumiu todo mundo. Caiu na mil, o contou o kill. Você deve jogar uma bomba atômica dentro do avião agora, uma bomba de granada, tá ligado? Imagina, ser formado sem kill. Já logo... Nossa, sem kill não, né, mano? Não. Mas tipo, formar logo os 40 e poucos kill, tá ligado? Imagina. Eee, demorou o colar. Matei o recorde mundial, matei todo mundo dentro do avião. Ô, louco. Do nada, você nasce com uma granada em cima do avião e solta. Pensou? Olha lá, que baaaaaaaaaado. Ô, demorei pra cair, véi. Pegou mais, mas já tentou. Não, mano. Não vou salvar a vida de ninguém, não. Se eu não me salvou na outra. Robozinho. Nossa, viado. Mano, céu. Vai ter um cara aqui, véi. Fudeu, viado. Caiu longe dele, mano. Ó, o cara tá aqui, ó. Você tá do meu lado? Aham. Eu caí. Já era, caiu. Eu pulei e caiu. Você caiu lá embaixo? Caiu. Tem um cara aqui em cima. Meu Deus. Tem que ir pra caramba. Tem que ir. Peraí. Ele tava na merda. Ó, amigo dele, vai me finalizar aqui. O cara aqui vai me finalizar, viado. No soco ainda. Ah, mano. Boa. Boa. Me salva aqui, viado. Deve ter mais, hein. Me salva que eu vou correr. Peraí. Vou correr mais do que o flash. Corre, corre, corre. Corre. Não, mas antes disso eu tenho que pegar pelo menos o kit, né? Nossa, viado, deixa o kit pra mim. Eu tô capaz de skateista. Ah, eu joguei kit aqui, eu joguei kit fora. Não, não, não. Relaxa, deixa aí. Pega aí agora. Nossa, eu sou um retardado, mano. Você tem um? Ó, eu matou aí embaixo. Você detou, vi, vi. Vou me curar aqui, viado. Beleza. Um kit só. Uma vida. Opa! Nas suas costas. Beleza. Meu Deus do céu. Tem mais. Tem. Detou você? Não. Deixa o kit pra mim. Tá aqui, ó. Tá em cima, tá em cima. Tá lagado, tá lagado. Tá lagado? Tá lagadão. Ele tá dentro do copão. Tá dentro do copão, tô vendo. Tava atirando lá. Tô com medo das minhas costas. Tô vendo? Nossa, eu não me curei ainda, mano. Eu tô com três kits, tô me curando, viado. Se eu me curar, eu vou aí. Se eu me curar, eu vou aí. Se eu curar, eu vou aí. Se eu curar. Se eu curar. Cuidado aí. Tô com medo, tô com medo. Relaxa. Tirei 110 do cara. Ó o carazinho daquele, ó. Tá rushando. Boa. Tem aquele pra caramba. O cara tá malagado que tudo, velho. Tem mais um aqui. Tem mesmo? Ah, vai em cima lá. Tô vendo. Tem lá embaixo também. Mano, deixa eu pegar esse coronha 3 aqui, porque tá osso. Embaixo também tem? Tem. Tem cara aqui em cima do telhado, acho. Cuidado, cuidado. Tô subindo aqui. Boa. Correu pra montanha. Correu, tô vendo, tô vendo. Mano, o cara não morre, velho. O cara tá muito lagado, velho. Matou, matou, matou. Tá mais lagado que o... Que o Satanás Sempai. Mano, tem um cara bloqueado. Ó, tem um aí embaixo. Vai embaixo, Canshi. Matei. Boa. Nossa, velho. Mais, 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 mais. Tem mais, tem mais atirando. Olha outro. Atirou, atirou. Lá embaixo. Tirou? Lá embaixo, eu ouvi o badeiro de tiro. Será, velho? Tô falando. Pera aí. Eu ouvi o cara de espelho mapa? Caramba. A não ser o cara que você deitou aí, ele tá atirando. Não, eu deitei um cara que tá em cima do telhado. Não, viado. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, será? Escuta a call, mano. Escuta a call. Quando o pai mandar, escuta a call, escuta a call. Tem, tem lá embaixo, eu acho. Tô falando, eu ouvi o tiro lá embaixo. Canshi, tá você aqui? Oi? Nossa, que medo, velho. É aqui. Nossa, mano, a cara, eu tava atirando o cara ali que... Pô, fala assim, é só Jesus, mano. Ah, louco. O cara é invencível, imortal. Mano, deve ter cara aqui ainda, velho. Tem, tem, eu ouvi o tiro. Apareceu no mapa. Quando você deitou o cara. Deve ser do squad, deve estar escondido. Também acho. Chupa por aqui, né? Cuidado aí, mano. Caraca, mano. Muito cara aqui, hein? Tinha. Pegou colete 1, o 2 do cara, detrava só o bagaço da miola. Perdi um capo agora. Ih, já era. Foi a mil já. Não tem mais nada. Os lutes que foram aqui, foi tudo na guerra. Aham. Tá louco. Esse cara luteou nada. Não tem nada. Não, os cara tava bagado demais, velho. Ah. Tá louco. Bora pegar esse chevette aí. Bora, bora. Chevette. Pegar a vida. Vamos logo. Não esquenta não. Ah, folgado. Viado, velho. Não, não me joga lá embaixo não, viado. Vem me tromar não, hein? Vem, vem aqui sim, velho. Eu tô ligeiro, fi. Maluco, hoje em dia aqui na mil tá daquele jeito, mano. Caraca, mano. Daquele sniper, hein? Ah, eu matei um, velho. Nossa. Mas engraçado, o cara tentou me tecar, mano. Nossa, crush. Eu me joguei mais de cima pra não morrer pro cara, mano. Meu Deus. Tinha cara em cima do telhado. Nossa, o cara, mano, você é louco. O cara pegou a arma primeiro que eu ainda. Nossa. Bora, mano, hoje em dia. Bora, 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 bora. Agora que eu vou tentar ver aqui. Sou seus olhos. Car98, peraí. Obrigado. Dá a mochila 3. Quer trocar a carpa e a mochila 3? Tinha a mochila 3, hein? Tinha, eu peguei. Meu Deus, eu não vi isso, cara. Pegar a vida, mano. Tô sem vida. Bora, 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 bora. Você não viu a mochila? Pensei que você desceu do carro pra pegar ela. Não vi a mochila, mano. Só vi bala de óbito. Ah, vai acelerar isso aí. Bora lá na pique. Agora que ela tá cheia. Ó, drop. Vê se drop aonde caiu. Dá pra aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Lá lá no laguinho. Lagoa azul. Lagoa azul. Ah, crash. Não, crash. Não, não acredito. Ah, na moral. Tenta tirar daí. Só se for no tiro. Não sai, véi. Como que eu travei o carro aqui, mano? No bagunzinho da areia, mal zoado isso. Meu Deus, hein. Corre, crash. Ó, vê se não tem cara na moção, hein. Eu quero drop, quer saber de cara. Desespero que ela nem sabe se tem cara, né? Vai vir carro, vai vir cara pra caramba. Mano, vai ter cara atravessando o mar e ir pulando. Fica vendo. Vai ter cara até dentro de paraquedas. Ih, já pegou tem cara e ir no drop. Tem? Tem. Não, pegou não, viado. Tá louco? Pode pegar. Torceu. Ah, viado. Só queria o K3. Drop mais feio. Ó. Opa. Ah, tá longe. O X9 vindo aí, ó. X9. X9. Não chama ele de drone, não. Chama ele de X9. Tá longe, mano. Quer olhar a mação? Quer dar uma olhadinha na mação aqui? E o carro, viado? Agora ferrou. Sem carro é foda, hein. É, então, mano. Hoje em dia... Meu Deus. Opa, opa. Opa. Na água, na água. Desceu lá, desceu lá no drop. Desceu no drop. Desceu no drop, certeza. Pegou, pegou. Acertei. Tem mais? Só tinha ele. Vou estar com a granada. Calma aí. Apocai a bola. Morreu não? Ah, não. Não tá deitado ainda, não. Só vai morrer agora. Opa. Papai não, viado. Eu deitei um. Tinha mais aqui? Tem. Aí, do seu lado. Outro eu deitei. Outro eu deitei. DHS. Boa. Deixei dois. Então eu deitei dois. Não, finaliza. É porque ele levantou o que eu deitei. É, eu deitei quando o cara levantou. Não, finaliza, finaliza. Opa, ele tá com uma arma diferente aqui. Ah, não. M200. Não, era M200. Nossa, é a minha vida. Tem vida aqui. Só capaz. O cara me deixou só... Ah, foi estreita a metade, mano. Mano, me dá ele, então. Me dá ele que eu quero. Não, porque... Na moral, hoje em dia jogar isso aqui não dá não. Pode deixar ele pra mim, não tem problema não. Coletivo é desgrava. Tem granada, mano. Tem como pegar granada aqui. Peguei. Eu tenho kit, mano. Pega granada que eu tô sem granada. Mano, tem muito kit. E cadê meu capa 2? Ah, não, capa 1. Mano, muito kit, Crash. Sério? Munição, acho que eu tô com muita munição também. Tem coronha, mas é level 2? Não tem. Não, mano, eu tô com mochila 3. Como assim, véi? Olha a safe vindo. Tá, né? Pega o carro, né? Tá safe. Carro? Esse carro tá podre. Não, não, não. Não? Eu vou pegar o... É o quê? Não, pô. Eu tô falando sozinho. Meu Deus. Bora, acho que agora já era. Bora, bora. Deixa eu ver quantas munição. Calma aí. Bora. Bora. Colete 3 tá no... Nossa. Mesmo colete 3 tá no pouco zoado, mano. Tá de boa. Tá de boa, né? Peguei dois aí. Tá de boa. Porque eu tô colete 1, véi. Não dá não, cê é louco. Aham. Hoje em dia. Nossa, eu pensei que era um cara só, mano. Eu não vi o outro. O que tá acontecendo, Crash, com esse carro? Nossa, tá morto o carro. Tá aí, machalenta? Machalé? Machalé? Pelo amor, hein. Pelo amor de Deus. Minha vida. Opa, apareceu um cara ali. Onde? Não, não, não vi não. Ah, vai me falso. Olha a frente aí. Ah, tem cara lá em cima, lá em cima, lá em cima. Bota a volta o saco. Tô vendo, tá lá... Nossa, o cara tá aparecendo um flash... Sem roupa. Tá lá em cima. Ah, tá mais lagado que o... Tá, tá lagado. Tá mais lagado que o Minha Net e Minha Vida, mano. Esse tá mal a situação, meu fi. Dá até medo de ir pra cima. Cadê o cara? Ah, vai. Tá lá atrás. Tá lagado, véi. Nossa, tá mal lagado. Vou matar o cara, véi. Não dá pra tirar no cara, não, véi. Tem mais, hein. Como que eu mato um cara desse? Tem mais cara dentro da casa, dentro da casa. Mato da casa. Vou matar da casa. Calma aí, vou tacar a granada. Em três. Eu taquei. Matei um. O cara tá mais lagado que tudo. Eu deitei ele, deitei, deitei. Dentro da casa tem. Matei. Boa. Maluco. Nossa senhora. Esse aí tá com sério... Oh, tem meu chão A3 aqui, viado. Nossa, é minha vida, viado. Esse aí tá com sérios problemas, mano. Esse aí tá... Esse aí tá precisando fazer um... Brando de internet aí, que a situação tá mais feia do que... Por quê? Acho que nem um 2G é desse jeito, mano. Tem cara aqui, eu vou pegar. É, mano. Você é louco, maluco. Opa, drop. Você viu o jeito que ele tava, mano? É doido, véi. Até eu laguei com o lag dele. Não, a situação tá feia aí, meu amigo. Opa, drop. O drop caiu aqui. Caiu aqui. Aqui, ó. Bora. Tava mais feio do que... Passar fome em feira de mendigo. Bagnés é louco, véi. Sente essa coisa aí. Grosa. Vou falar de novo. Vou falar uma vez só na vida, pra outra na morte. Que? Crescei. Beleza, peguei, peguei. Tá vendo? Tô vendo. Poxa. Tá mudo aí. Pegou o quê? Não, eu tava... Peguei grosa. Pô, avisava pra mim que tinha um hack. Um hack não, mano. Eu ia falar que você tava de hack, que você não tava respondendo. Eu ia falar de você, avisa pra mim que tinha um colete 3 cheio ali, mano. Tinha? Eu peguei. Mano, eu tô vendo como você tá. Ah, velho, grita aí na casa do cara aí. Eu tô gritando? Eu tô gritando, eu vou gritar. Eu falo gritando, porque é vida de grito, de grito. Aqui, Cresce, o cara tava na partida. Aí? Nossa, a danja aqui, mano. Olha aqui. Cadê? Onde o cara tava? Nossa, eu vou gritar assim. Olha aqui. Cadê? Meu Deus, cara. Desse jeito. O cara tava aqui, mano. Ih, danger. O cara que eu encontrei tava assim. Calma aí. Só um minuto, Cresce. Danger, 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 danger. Eu tô gritando, Fultz. Me dá nem ter seu pai. Sai. Bora, bora. Meu Deus, amado. Ah, quem fala? Falou, Zé Limpinha. Fica dois mesinhos pra tomar banho. Sai. Quantos anos você toma banho? Mano, deve ter cara ali, velho. Aqui deve ter cara. Aqui, mano. Não tem, aqui não tem. Vai fechar lá pra baixo. Lá. Tá vindo cara de... Mano, opa. Opa, eu que tô chegando. Tá. Cara de carro. Por aqui. Opa. Tem cara de carro por aqui, mano. Eu vi. Deve estar nessa santena aqui. Não, é carro quebrado. Aqui, ó. Achei. Opa, tirei você. Ah, detei. Tirei 198, o capa 3 não matou. Matei. Tava solto, hein? Nossa, aquela pata da orelha. É isso que é ruim da car 98, mano. Você deu na orelha dele? Eu também dei uma da orelha. Ele tava sem capa já. Pô, vou recuperar a vida, peraí. Mano, é que o cara já tinha te secado muito, Cresce. Hã? O cara já tinha te secado muito. Sim, sim. Ele já apareceu atirando em você, mano. Você tomou um H. Também. Sabia. Nossa, uma lapada na orelha, velho. Depois eu dei uma lapada na sequência. Vai lapar outro cara. Eu não. Opa. Opa. Deve ter cara naquela chacrinha lá. Ô, tem capa aqui, velho. Capa qual? Ah, nem pega. Ah, deu uma HS, pô. Eu dei, nós deu dois HS seguidos. Nossa, nossa, Cresce. A safe. Recuperar mais vida. Recupera aí, velho. Pera aí. Caraca. Foi dez pro saco já. Opa, cara ali, ó. Tô vendo. Ah, tá lagado, mano. Oh, 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 oh. Em cima. Ah, em cima, em cima. É dois caras, dois caras, viado. É um squad. Deitamos. Deitamos. Ah, eu caí, eu caí. Boa, salvando, salvando, salvando. Eu caí, eu caí. Pera aí. Beleza, boa, mano. Oh, tá atirando, tá atirando. Me finalizou. Cai de novo, cai de novo. Pera aí, caiu outro cara. Finalizou. Eu já era. Vai em cima. Do seu lado. Do seu lado direito. Esquerda, esquerda. Pera aí, pera aí. Tô vendo. Tá vendo lá? Ah, vai vir cara atrás, mano. Certeza. Se cura, viado. Eu já era. Mas dá pra você ganhar. É um squad. Recuperar a vida. Fica pra trás. Caraca, velho. Eu só quero saber de onde tu tirou esses 13 kills aí, mas beleza. Lá dá mil. Ah, foi. É o último cara, hein. Não, tem mais dois. Quase. Pegou um capa melhor aqui, velho. Você finalizou meu kill? Não. Caraca, o gás tá vindo, viado. Olha o gás aí, o gás aí. Olha o gás, olha o gás, olha o gás, olha o gás. Nossa senhora. Tem mais dois, né? Só mais dois. O cara vai pegar o da HS. Fica vendo, mano. O HS que eu vou levar. Vai, você vai levar, quer ver? Olha o coração, hein. Não, mas você tem cura pra caramba, velho. Hã? É, pô, mas... Se tem cura pra caramba, ele correu pra se curar. E pra safe também. Colete, ó. Tem cara aqui, será? Ah, tá vendo um? Mas tem um cara lá. Então, são dois diferentes. Tem um vai de cima, hein. Mata esse daí e mata o outro depois. Boa, só tem aquele lá agora, hein. Tem que lá, hein. Ele deve estar sem colete, velho. Ah, eu tô mais safe que ele, eu acho. Eu tava tentando me esconder na árvore e tu me empurrava, mano. Nossa, viu? Foi uma OE3, cara, mano. Você já lá me empurrava e eu já ia pro lado, toda hora. Aí eu pulava e atirava. Pulava e atirava pra não tomar... Ah, tá vendo? Tá vendo? Tô, tô vendo. Tá atrás da torre. Ele vai subir pra pedra. Vai. Ferrou, hein, mano. Mas esse vai vir pra mim? Vai, tô vendo. Você vai pegar ele descendo. Matei, boa. Nossa, aqui o HS apareceu pra mim o HS. Nossa, moleque, ótimo. Mais um, hein. Nossa, você bateu meu recorde. É nóis, mano. Tchau. Tchau. Obrigado.